Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, obrigado e bem-vindo aqui é o canal de Umbanda e religiosidade, espero te ajudar nessa tua caminhada Te peço uma oportunidade, se inscreve aqui no canal clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba e para você que já é da família Devaneios, que já faz parte da família Devaneios eu vou dar, como sempre, aqueles segundos fundamentais para que você deixe o seu like que é extremamente importante para o nosso trabalho aqui então, vamos lá, deixando o like muito, 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 obrigado esse ponto tem uma particularidade o ponto original fala, eu vou à praia grande, não praia grande a cidade mas a praia que é grande mas começou a gerar muito assim, ah, vai pra praia grande, vai pra praia grande, enfim aí, eu no meu contexto sempre cantei, eu vou ao mar sagrado eu acho que faz mais, ah, faz mais sentido pois bem primeiro link na descrição é o link do Apoia-se, o que que é o Apoia-se? é uma campanha que eu criei na internet caso você, meu irmão de fé queira contribuir e possa contribuir financeiramente com o nosso objetivo de estruturar, montar o nosso terreiro de Umbanda, que a gente já está atrás, estamos fazendo, estamos acontecendo nossas sessões já acontecem uma vez por mês, lá no santuário, na Sol da Umbanda, em Santo André mas a gente está estruturando e nossa, tudo é muito custoso vai sair, de um jeito ou de outro vai sair a espiritualidade sabe o que faz mas se você, sentindo o teu coração e puder contribuir primeiro link lá, clica, segue os passinhos você vai chegar a parte de contribuir um real, cinco reais, dez reais tanto faz, mil reais nada, pensamento positivo fechou pois bem pessoas tóxicas quando eu digo isso, o que que vem na tua cabeça? o que que você pensa em pessoas tóxicas? e a gente já vai abordar isso na Umbanda, tá? mas pessoas tóxicas naturalmente, o primeiro pensamento que vem é aquela pessoa que reclama de tudo aquela pessoa que está tudo errada aquela pessoa que não concorda com nada que tudo está ruim tudo vai dar errado não é isso é verdade, é isso mesmo esse tipo de pessoa tóxica é muito complicado na nossa vida porque parece que ele não percebe o que ele está fazendo e é muito ruim o que ele faz ele passa o dia inteiro reclamando tá tudo errado tá tudo não funcionando tá tudo torto eu vou dar um exemplo prático de uma pessoa tóxica não vou aceitar nomes, obviamente mas é um caso verídico a pessoa, ela mora de aluguel e ela vivia reclamando que a cozinha dela tinha tava mofado o teto tava com vazamento e que o proprietário não tava tava pouco se lixando e não arrumava o teto aí o proprietário mandou arrumar o teto o que ela fez? reclamava que o pedreiro fazia muita bagunça pra arrumar o teto onde já se viu fazer tanta bagunça pra arrumar o teto você percebe que tudo é motivo de reclamação? tudo é motivo pras coisas estarem erradas? isso é um tipo clássico de pessoa tóxica o que você deve fazer meu irmão, minha irmã? é muito fácil primeiro ponto de verdade assim, tenta ajudar mas tudo vai dar certo legal, bacana a pessoa insistiu em ser tóxica? não dá murro em ponta de faca não dá seja comprometido com quem é comprometido com você é muito simples você fala você tenta você quer ajudar não, olha, mas tudo vai dar certo que bom que tá arrumando o teto que coisa boa que tá arrumando o teto não, porque tá sujando porque não sei o que beleza tá bom tá certo você tá bom? tô e você? ah, eu não não, porque nossa senhora você tem que ver que não sei o que porque o primo do cunhado do meu genro falou que nossa Jesus porém não é o único tipo de pessoa tóxica que a gente convive no dia a dia a gente nem percebe e talvez meu irmão, minha irmã e aqui não é uma indireta pra ninguém pelo amor de Deus então assim até porque eu sei que a família Devaneios ela entende as mensagens da forma como devem ser então assim se por acaso o que eu falar aqui servir pra você meu irmão é hora de reflexão é hora de mudança é hora de crescimento de prosperidade é isso que a gente busca quer ver outros tipos de pessoa tóxica a pessoa muito vaidosa é uma pessoa tóxica a pessoa que faz um diálogo virar um monólogo é uma pessoa tóxica esse tipo de pessoa é aquela pessoa que você começa a falar ela te corta e já fala do dela aí você quer falar ela já te corta e fala do dela ela não para de falar dela ela não para não para não para de falar dela é uma pessoa tóxica ela não deixa você falar se ela te perguntar na vida dela você sabe tudo se você perguntar da tua vida pra ela ela não sabe nada porque você nunca fala mas aquela pessoa fala a todo momento não aguenta você começa a falar ela te corta e fala quem é o meu tipo de pessoa tóxica já falei da da pessoa da pessoa vaidosa aquela pessoa que você fala assim ah é porque ontem eu fui num jogo e foi muito legal o jogo do Corinthians e tal não sei o que o Corinthians tem dois mundiais e tal não, 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 não não legal foi o jogo que eu fui lá outra vez aquilo sim é jogo legal aquilo que aconteceu aquilo que não sei o que aquilo sim olha que camiseta nova que eu comprei não a que eu comprei você tem que ver a que eu comprei aquela camiseta que eu comprei nossa ah porque eu troquei de carro ah eu troquei eu comprei três carros você tem que ver uma pessoa super tóxica sabe o que é pior? essas pessoas às vezes agem por impulso nem sabem que são tóxicas então por isso eu estou falando se cabe para você isso meu irmão minha irmã fica aí a reflexão haja assim na sua vida mude a vida é feita de constantes mudanças se permita isso e não banda e não banda vamos falar um pouquinho disso não banda vamos quer ver uma pessoa tóxica não banda pessoa tóxica não banda é aquela pessoa que de repente dentro do terreiro tem vou falar dos dois lados tem um grau hierárquico menor que o seu mas acha que sabe tudo e te ignora te maltrata te distrata quer ver um exemplo absurdo absurdo disso eu conheci um caso de uma pessoa que já tinha um grau dentro do terreiro pessoa do bem do bem mas uma pessoa nova no terreiro achou e achar é horrível não tira não vai conversar não bate um papo não entende ela interpretou errado uma situação esse mais experiente ainda foi até ela pedir desculpas para ela mesmo sem precisar pedir desculpas olha a posição desse mais antigo foi pedir desculpas sem precisar além dela não aceitar as desculpas lembrando que estamos em um terreiro de umbanda além de não aceitar as desculpas toda vez que esse médium mais experiente chegava essa pessoa saia ia para algum lugar para não precisar dar nem boa noite para esse médium experiente o que que mostra? mostra que essa pessoa na verdade não aprendeu nada do que é umbanda nada não sabe o que está fazendo ali está perdida no mundo o que é uma pena de fato é uma pena porque a umbanda está aí para nos ensinar reforma íntima trabalhar mas enfim o inverso também é muito verdadeiro médium mais experientes que fazem questão de dificultar a vida dos mais novos dando bronca descabida falando reclamando de tudo sabe aquele médium que acaba a sessão aquele médium experiente acaba a sessão nossa estou quebrado ferrou hoje o dia nossa acabou com o meu dia o que o médium mais novo pensa? se é assim eu não quero eu sempre digo nessas situações que quando a pessoa fala assim nossa o dia hoje estava horrível estava muito pesado eu falo cara acho que eu vi acho que eu participei de uma outra sessão porque eu estou super bem isso também é uma forma de ser tóxico conversa de bastidor investiário não porque quando eu incorporo o meu caboclo de Xangô eu sou inconsciente mas quando eu incorporo o meu baiano eu sou consciente mas quando eu incorporo o meu preto velho eu sou semi-consciente quando eu incorporo o meu herém então aí eu não sei de nada para 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 ô meu irmão ô minha irmã para não faça isso não faça isso você está dificultando a vida do médium mais novo querendo mostrar para ele uma 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 propriedade que você não precisa demonstrar já existe o respeito você já tem um grau hierárquico na casa não precisa dificultar a vida não não precisa enfeiar o o demônio lembre meu irmão o demônio nunca é tão feio quanto pinta esse tipo de conversas são conversas tóxicas que prejudicam o outro às vezes aquele irmão está esperando uma palavra de apoio aí quando ele toma uma porrada dessa de não porque realmente isso nossa incorporação não é isso isso não acontece acabou desestimulamos esse irmão não é essa a nossa função meu irmão minha irmã tudo isso de pessoas tóxicas para falar se você conhece com certeza você conhece quando eu falei você lembrou de alguém ou de mais de uma pessoa até tenta ajudar uma, duas, três vezes não deu não demorre ponta de faca e não se sinta mal por ter desistido de ajudar não se sinta cada um faz o que quer cada um segue o seu caminho você fez a sua parte se você meu irmão por acaso se identificou numa dessas características mude trabalhe isso em você está na sua mão com relação ao terreiro reflexão sempre bom senso é o nome do jogo sempre uma outra coisa importante para falar saia da sua zona de conforto saia sempre da sua zona de conforto abordar esse tema pessoas tóxicas não está na minha zona de conforto está fora porque antes de falar eu tive que estudar e olha que enriquecedor isso eu saí do que eu falo sempre para um assunto que tem a ver com a religião claro mas que eu não tenho total domínio ainda tenho muito que aprender muito mesmo mas faço questão de aprender saia você também da sua zona de conforto busque ser melhor um pouquinho por dia melhore 1% ao dia meio por cento ao dia mas melhore você vai perceber o quanto isso é enriquecedor para você e se você até agora está aqui para me criticar ou achar que isso não vale nada é um direito seu mas saiba que aqui a família Devaneios que não para de crescer graças ao pai e graças a cada um de vocês a família Devaneios é formada por pessoas que querem crescer que querem evoluir que querem caminhar de um jeito tranquilo na espiritualidade e que desejam a prosperidade desejam ser prósperas compreendendo que prosperidade não é só dinheiro no bolso prosperidade é um estado de espírito é um ser maior e é para vocês que eu estou falando vocês são o meu povo e é vocês que eu agradeço todos os dias por acompanharem nosso trabalho eram essas minhas considerações para o dia de hoje agradeço sempre cada um de vocês espero continuar auxiliando ajudando no que eu puder contem com esse irmão aqui minha gratidão meu axé meu saravá e um grande um grande um grande um grande abraço abraço Obrigado.